Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje eu tô trazendo pra vocês um livro que vocês sabem que eu sou super fã de Mário 7, né? Então eu tô trazendo aqui uma raridade que eu tive a oportunidade de comprar na estante virtual, certo? Esse livro não tem reedição e ele é uma coisa assim tão delicada, tão maravilhosa, que chega a gente em pena de folhear. Que é esse livro de Mário 7, Onde os avós passaram. Gente, dá uma olhada nesse livro, tá? Vocês quase podem sentir o tempo passando por ele. Vocês quase podem sentir uma parcela da eternidade nessa obra, né? Olha aqui atrás como está assim, desvanecendo já as palavras. E eu vou mostrar, isso aqui é uma sobrecapa, eu vou tirar pra mostrar a capa dele. É tão delicado, é tão frágil que eu estou lendo ele com muito cuidado. Essa aqui é a capa dele, vocês podem ver que ele tem uma sobrecapa de papel e essa capa seria a capa original dele, né? Quase do papel do mesmo timbre, né? Gente, olha isso. Peraí, tô abrindo aqui uma ilustração pra mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Se vocês tivessem a oportunidade de estar olhando esse livro de perto, vocês iam ver que as páginas, elas, elas, as letras, elas têm um baixo relevo. Que é de um outro tipo de impressão, né? Vocês sabem de que ano é esse livro? Ó, edições Guaíra, nem existe mais essa edição. Livraria Academia, de Arthur Campos e Companhia, na Rua da Imperatriz, número 25. Gente, Livraria Acadêmica, eu nunca vi essa livraria. Ela já deve ter desaparecido há muito tempo, né? E esse livro que eu tenho aqui, ele tem aqui, inclusive, toda a lista da obra de Mário Sete. Pra quem estiver curioso de saber quais são as obras dele, né? Ao Clarão dos Obuses, que é um conto, Rosas e Espinhos, contos, Senhora de Engenho, romance, Quem Vê Caras, Diálogos, A Filha de Dona Sinhar, romance, O Vigia da Casa Grande, romance, O Palanquim Dourado, romance, Sombra das Baraunas, contos, As Contas do Terço, romance, João Ignácio, novelas, Seu Candinho da Farmácia, romance, A Mulher do Meu Amigo, novela, Baxambombas e Maracatus, crônicas, Os Azevedos do Poço, romance, Anquinhas e Bernardas, crônicas, Barcas de Vapor, crônicas, Obras Escolares, Velhos Azulejos, parábolas, Terra Pernambucana, contos históricos, Moral e Civismo, Brasil Minha Terra, História do Brasil, História do Brasil, Açaí, ciclo do colégio, Arruar, ainda estava para sair, gente, quando ele publicou esse livro, e Gente Miúda, série primária, olha, esse aqui, é uma coisa maravilhosa, eu vou ver aqui o ano de publicação desse livro, esse livro não tem nem aqui na frente, deve ter atrás, quando não tem na frente, a gente encontra atrás, né? Impresso na seção gráfica, editora Guaíra, limitada, Curitiba, não tem aqui dizendo de quando esse livro é, eu gostaria muito de saber, eu acredito que ele é a primeira edição, né? Então, ele é um livro, deixa eu ver se tem aqui, não, ele é um livro, provavelmente ainda da década de 30, gente, porque essa sobrecapa de papel, elas eram usadas para proteger a capinha delicada do livro, né? Essa capinha delicada, e ela era uma sobrecapa ilustrada. E sobre o que é esse livro? Na realidade, esse livro é um compilado de histórias curiosas a respeito do Recife, onde ele conta os contos, né? E você vai encontrar muita coisa legal. Aqui, por exemplo, eu encontrei na minha pesquisa como eram os casamentos, né? Como era, aqui eu estava vendo, como era a vida na época de Duarte Coelho, como era na época, em 1824, como seriam as festas dentro das casas das pessoas, das famílias, né? Isso aqui eu pesquisei para escrever a parte do livro dedicado, o livro 2 do Sombra do Recife, que está em processo, dedicado ao Hefesto, que Hefesto aparece no livro 2. Então, esse livro daqui, ele é uma fonte incrível. E vocês encontram ainda algumas edições para vender na estante virtual. Eu espero que algum dia a editora Cep, ou outra editora que tem o interesse, possa republicar isso, porque isso é uma parte da nossa história. Até o livro, ele é parte da história da cidade do Recife, né? E ele tem várias histórias interessantes. Eu vou procurar uma aqui para ler para vocês. Só um momento. Deixa eu ver uma história legal. Deixa eu ver. Acho que essa é bem legal. Deixa eu ver se eu encontro uma pequena, né? Que dê para a gente ler rapidamente. Aqui está falando sobre a Revolução Pernambucana, né? Sobre barcas, a vapor. Tem muita história legal. Eu queria uma história curtinha. Falasse sobre, né? Aqui, por exemplo, Duarte Coelho. Essa daqui é curtinha. Nosso grande amigo Duarte Coelho. Figuras históricas, há quem mesmo, antes de conhecê-las, se não pelos nomes, nos atraem pela simpatia ou as repelimos por aversão. Sentimentos indefiníveis, inexplicáveis, efluvios ou borbulhas a subirem da elaboração mental do subconsciente. Porventura, pressentimentos de uma sentença, frequentes vezes confirmadas pela idade da compreensão. É bem verdade que, na infância e na mocidade, personagens também da ribalta universal, como sejam, por exemplo, os famigerados guerreiros e conquistadores, nos cativam a admiração e o aplauso, mais pelo sentido de suas facenhas do que pelo determinismo de seus papéis de violência e de ambição. No entanto, na serenidade de anos menos esquentadíssimos, tais vultos vão se desbotando no nosso culto para que outros, de ação tranquila e, por isso mesmo, construtora e humana, lhes tomem de tudo a peanha do mérito. Todavia, existem realmente em cada um de nós essas afeições e essas prevenções. Desde menino, eu gostei de Duarte Coelho, não do homem pelos seus feitos ou por suas virtudes, de mim a ir ignorados, nem tampouco por me cativar sua fisionomia ou sua indumentária, não existindo dela nenhum retrato. Apenas pela sonoridade do seu nome? Não sei bem. Confesso que me escassearam razões para justificar essa estima de criança por uma personagem que vivera quatro séculos antes de mim. De um motivo, porém, desconfio. Era no tempo em que vinha passar a festa em Olinda. Veja que esse livro é muito delicado. O conforto de nossa casa no Recife para a improvisação das camas de lona, das mesas toscas, das cadeiras de lona. De uma temporada de verão num alcambo de praia. O encantamento da novidade para meu espírito de sete ou oito anos de idade, à mercê dos vários grupos de interesse dessas etapas de desenvolvimento físico-mental, seria imenso. Depois de, ávidamente, esperar o dia da mudança, testemunhando preparativos e ouvindo projetos, chegava a hora de tomar o trem. Esse trem que eu desejava ser o condutor para dar os apitos de partida e receber os bilhetes coloridos dos passageiros. Aos constantes arrancos e silvos da locomotiva aurora ou da perseverança, transitávamos pela rua da cidade, transpunhamos em cruzilhada, íamos pelo campo grande e, de repente, eu percebia a viração do mar, o cheiro de maresia, o rumor das ondas. A sonhada Olinda de tantos dias atrás, com as promessas tentadoras de seus bães salgados, de seus vendedores de cuscuz, dos medos de Maria Garapa, das cavalas de seu mano e dos jogos de castanhas e caju. Então, já havia quem exclamasse no vagão, já estamos em Duarte Coelho. O nome do donatário soava-me aos ouvidos, nesse instante de indescritível alegria infantil, na sua denominação do povoado, que é como o vestíbulo da velha cidade. E aí está, com um punhado de probabilidades, a origem remota e inconsciente de minha preferência para se referir a figura de Fidalgo, de boa estirpe, a quem Dom João III entregaram à capitania de Pernambuco no ano de 1533. Tornei-me assim, de vivíssima afeição por ele, antes de me familiarizar com seu passado e de achar que era, por todos os modos, merecidíssima esta amizade. Tão longe andava eu, nesta época, de saber da história de Olinda. Gente, é muito bonito a forma como ele se expressa, as palavras que ele usa. Eu sou muito fã de Mário Sete, tanto pela forma saudosista como ele usa para descrever as coisas, como pelas coisas interessantes que ele traz em conhecimento. Nunca é o suficiente, gente. Minha intenção é comprar e colecionar todos os livros dele, mesmo os que estão em estado assim, dessa forma, muito antiga, porque eu acho que ele é uma das figuras que mais amou, digamos assim, Recife e Pernambuco. Ele é uma das criaturas, junto com Gilberto Freire, é claro, que mais teve o seu amor, teve a sua amorosidade presente em suas obras. Tanto na literatura, nos seus livros de interiores de Pernambuco e seus dramas urbanos, como também nos seus livros, onde ele pega um pouco da história e traz. Ele tinha esse interesse, ele tinha essa delicadeza em trazer dentro de sua obra, como um todo, sempre a informação para quem viesse a buscar. E esses livros dele, esses livros de Mário Sete, eles tiveram o poder de transpor o tempo e chegar nas minhas mãos e se fazerem usar nas minhas obras. Então, eu acho muito importante sempre falar e enaltecer o trabalho dele como uma coisa única. Se vocês puderem, se vocês gostam de história, a história de uma cidade, mesmo que vocês não sejam de Recife, se vocês gostam de histórias de cidade bem contadas, histórias de coisas pitorescas contadas de uma forma deliciosa, vocês têm que conhecer o trabalho de Mário Sete. E é por isso que eu recomendo esse livro. Procurem por onde os avós passavam, vocês ainda encontram ele na estante virtual. Tem alguns exemplares lá. Tá certo, gente? Então, foi esse o livro que eu gostaria de trazer para vocês. Eu acho que ele é um dos livros mais antigos que eu tenho e pelos quais eu tenho mais carinho. Certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, tem outros vídeos falando sobre literatura e quadrinhos e livros que fazem estudos sociológicos, antropológicos da cidade do Recife e de Pernambuco e do Nordeste como um todo. E estão nessa série que é chamada a Série da Estante Viva. Se vocês gostaram, procurem que vocês vão encontrar muito material. Tem muita dica de livro legal para vocês procurarem, encontrar, para aprofundar um pouco mais o conhecimento nas nossas histórias. Tá certo, gente? Um beijo e até a próxima.